Oi galerinha do YouTube, oi amiguinhos, oi amigãs, nossa aventura está acabando, já faz uma hora que nós estamos na fila da marca aqui no YouTube, alô gente, tá muito cansada aí? Sim, olha, nós já acordamos e já estamos para pegar o nosso lanchinho, o que vocês pediram para comer? Um lanche, uma batata e dois mil quichitos. Ah, não. Agora eu vou pegar o pedido, eu pedi um mil quichito, um lanche e batata. E refrigerante. Não, refrigerante não. É um mil quichito. É um mil quichito. É muito gostoso. É verdade. A gente já está quase, a gente já está quase pegando o lanche. Eu nunca estou em um mil quichito aqui na minha vida. Eu nunca estou em um mil quichito aqui na minha vida. Mas hoje eu vou tomar. Ele falando bem, ele tem uma batata fita bem deliciosa. Eu não reparei, eu estou com o cabelo bagunçado. E porque eu dormi. É verdade, o escalo dormiu. Também, né? Uma hora na fila, tem que dormir. É verdade. Papai, olha. É o que eu acho que o M&M voltou. Que delícia, o que eu acho que o M&M voltou. Bom, gente, dá tchau aí no YouTube que nós vamos para cá. Tchau. Tchau, tchau. Vamos pegar o nosso lanche. Tchau, tchau.